Agora, seguimos. Tarefas de casa, Maristé. Eu tenho uma pergunta, ó, pra você. Quero fazer pra você também, Fernando. Você ajuda, enfim, você trabalha nas tarefas domésticas em casa? Se não fizer, ninguém faz, né? Só tem eu lá. É, gente, isso tá aumentando muito o levantamento do IBGE. Aponta que os homens têm ajudado mais as mulheres em casa com as tarefas do dia a dia. E quem é solteiro, no caso do Fernando, tem que fazer também, não tem jeito, né? Aí eu nasci aqui e fui conhecer a rotina desses homens que cozinham, que lavam a louça, que passam, enfim, que fazem tudo dentro de casa. Eu lavo no meu tanquinho aqui, né, Maristé? Com vocês, os donos de casa. Ajudar ou dividir? Tanto faz. Bom, o certo é que os homens também estão assumindo muitas funções que no passado eram realizadas apenas pelas mulheres. Sabe aquele termo, dona de casa? Pois é, agora temos o dono de casa. Adoro! Uma pesquisa do IBGE, divulgada em 2019, apontou que a participação dos homens nas tarefas domésticas tem aumentado no Brasil. 92% das mulheres realizam afazeres domésticos. Entre os homens, são 78%. O trabalho doméstico, a gente já tem uma noção lá na infância, né? Quando a mãe pede uma ajuda para arrumar um quarto, o pai. Eu acho que esse ensinamento vem lá de trás, ou não? Vem sim. Apesar de que na minha casa as coisas eram bem divididas, assim, tinha o trabalho de homem, que era o trabalho de quintal, essa coisa. O trabalho de mulher, que era lavar louça, lavar roupa. Então, essas coisas de casa, eu tive que aprender quando eu saí de casa para morar sozinho mesmo. Eduardo divide as tarefas com a esposa Alessandra há bastante tempo. E quando pode, ela faz questão de registrar esse momento. Afinal, tudo para incentivar outros homens também. Está bem limpinho, está de parabéns. Os homens têm um pensamento diferente, né? A partir de agora, assim, né? Vendo essa matéria, sei lá, né? É, graças a Deus a maioria já abriu a mente, né? Mas ainda tem uns aí que precisa mudar um pouquinho, virar a chave. É uma chavezinha que precisa ser virada aí. Conhecido dos campos pela irreverência, o ex-árbitro Margarida merece um cartão verde na vida real. Com ele não tem essa, não. A patroa, ou melhor, a esposa, sai para trabalhar e ele fica em casa. Mas não paradão. Aqui em casa, eu contribuo também no serviço doméstico. Lavo louça, dou aquela faxina na residência, estendo roupa no varal. Enfim, adoro fazer um serviço doméstico para ajudar a minha esposa. Coisa tão boa. No entanto, um levantamento do IBGE identificou que as mulheres trabalham quase o dobro do tempo dentro de casa. Josué é professor de inglês. He works a lot, seria a frase. Mas no bom português, vamos dizer que ele dá duro mesmo. Josué mora sozinho há 10 anos. E quando um homem passa por essa situação, não tem como fugir da raia, da batalha de todos os dias. Às vezes tem que se multiplicar em até dois para dar conta da tarefa doméstica. O Josué trabalha tanto dentro de casa, cadê ele? Opa, acho que está para cá pelo barulho do aspirador. E está ali o Josué, ele não para. É, quem mora sozinho, é assim mesmo. Vamos tentar agora dar uma pausa. Pronto, está ficando bonitinho, está limpinho. O cenário mudou de um tempo para cá, o homem está na linda mesmo, né, Josué? É isso aí, não dá para parar. A gente tem que cobrar o esconteio, correr para cabecear e ainda voltar para defender. E fazer o gol, às vezes, né, que é importante também. De enquanto tem que fazer o gol, é isso aí. Você sente que o cenário mudou? Antigamente, o trabalho doméstico era realizado mais pelas mulheres. Agora o homem está mais participativo, você mora sozinho. Mas, independente disso, o cenário mudou, né? Mudou bastante, assim, eu vejo até pela minha realidade de família. O meu irmão ali, ele que cozinha em casa, ele que faz tudo para os filhos. Então, eu tenho alguns amigos também com essa realidade. Então, as coisas hoje são um pouco mais divididas de forma justa, né? Você mora sozinho há um tempo, mas quando você vivia com a sua esposa, você já também realizava esse tipo de trabalho, de função? Sim, era tudo bem dividido, assim, a gente fazia as coisas, os dois. Então, independente de... a casa é dos dois, né? Os dois moram lá, os dois trabalhavam fora. Então, não dava para deixar tudo na conta dela. Bora lá, obrigado pela entrevista e bom trabalho. Está ficando bom, hein? Está ficando bom, né? Posso continuar? Vai lá, continua, não quero te atrapalhar, não. É isso aí. Nada mais justo, né, Fernando? Ele clonou o cara, você viu? Eu vi, o Cleiton colocou dois ali. Mas eu acho muito legal isso e tem muito a ver também com as mulheres agora, muito mais presentes também no mercado de trabalho, né? Então, tem que dividir. Verdade. Não tem mais como ficar lá em casa só a mulher cuidando. Tem que dividir, acho justo e uns dados que mostram, né, essa crescente. Muito positivo esses dados aqui. Mas muito também é responsabilidade. Ah, os homens estão ficando mais bonzinhos. Sabe o que aconteceu? Vocês ficaram mais empoderados. Vocês começaram a trabalhar. Vocês estão saindo mais de casa para curtir com as amigas. Vocês estão pegando o carro de vocês, estão curtindo a vida. E quem tem que fazer as coisas em casa? Meu amigo, se você não fizer, o problema é seu. Se coça, se coça, vamos ajudar em casa.